Eu vou passar cerola, vou sim, vou sim, vou mostrar que eu sou Vou sim, vou sim, vou aparar pela rapiola Vou sim, vou sim, vou trazer você pra mim Vou sim, vou sim, então, 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 matela, e matela, e matela Olha a mãozinha da mociana, levante a mãozinha na palma da mão É o bonde do tigrão, então, martela, 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 martelão Levante a mãozinha na palma da mão, é o bonde do tigrão E o tapinha não dá, o tapinha não dá, o tapinha não dá E vai pro poço, e vai pro poço, e vai pro poço Tá dominado, tá tudo dominado Tá dominado, tá tudo dominado E tá dominado, tá tudo dominado Tá tudo dominado Pedi pra fora E eu vou passar cero na noite Vou sim, vou sim Eu vou mostrar que eu sou de creio Vou sim, vou sim Vou apagar o meu rapinho Vou sim, vou sim E vou trazer você pra mim Vou sim, vou sim Então, então, então Martela, martela E olha você na moçada em cima, vai Oh, levanta a mãozinha Show, show tá gostoso Tá gostoso Agora martela, martela Então martela, martela Martela, martelão Levante a mãozinha Na palma da mão É o bonde do digão Olha, levanta a mãozinha Levanta a mãozinha Levanta a mãozinha Bate na palma que vai Tá gostoso aí Super Direita à esquerda 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 Pedir pra começar Samba, que samba, que samba, que samba Eita, sucesso do rodo E dá-me da mão Ei, João, sai da marizinha Vou te botar na tua mão, a gatinha Oi, mas não pode vacilar nem da bobeira E essa gatinha é um filé de primeira Ei, sai da marizinha Vou te botar na tua mão, a gatinha Oi, mas não pode vacilar nem da bobeira E essa gatinha é um filé de primeira Tem que beijar, tem que beijar Tem que beijar, tem que beijar, tem que beijar Tem que beijar, tem que agarrar Tem que beijar, tem que beijar, tem que agarrar Pra não dar motivo pra galera não falar João não bebe, não fuma, não foda Não foge, não foge, não foge Não pode, não pode, não pode, não pode Não pode, não pode, não pode, não pode Bem devagarinho, bem devagarinho, aqui ó Ei, João, sai da marizia Eu vou te botar na tua mão uma gatinha Oi, oh, mas não pode vacilar nem da bobeira Essa gatinha é um filé de primeira Ei, João, vou sair da marizia Sai da marizia, vou te botar na tua mão uma gatinha Oh, mas não pode vacilar nem da bobeira Essa gatinha é um filé de primeira Tem que fazer isso, ó Tem que beijar, tem que beijar Pra não dar motivo pra galera não falar João não bebe, não fuma, não foge Não foge, não foge Pra não dar motivo pra galera não falar João não bebe, não fuma, não foge Não foge, não foge Não foge, não foge Não foge, não foge, não foge Não foge, não foge Volta pra cima Que arrependa a roda Arrependa moçada Chambou, chambou, chambou Chambou, chambou Ei João, sai da marizinha Vou te botar na tua mão A gatinha, mas não pode vacilar nem da bobeira Essa gatinha é um filé de primeira João, vai lá, sai da marizinha Vou te botar na tua mão A gatinha, mas não pode vacilar nem da bobeira E essa gatinha é um filé de primeira Tem que beijar Tem que beijar Tem que beijar, tem que agarrar Pra não dar motivo pra galera não falar João não bebe, não fuma, não foge Vocês, vocês, esperem, vocês Vocês sabem o que é isso? Você já fugiu da raia alguma vez? Já fugiu? Ó Tem que beijar Tem que beijar Quero ver mais potência Mais potência nisso, ó Tem que beijar Agora galera, pra ficar bonito Com a gente aqui Os homens Os homens Bota baixinho, bota baixinho Os homens que são os safados Tem que fazer aqui com a gente aqui, ó Que a gente faz lá em Salvador Que a gente faz aqui em Sergipe, ó E a mãozinha Os homens lá com a gente com a meia aqui, viu? Comigo aqui Vamos fazer aqui pra galera aprender, viu? Ó, aqui, 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 ó Tem que beijar Mãozinha em cima Aquela mãozinha em cima Mãozinha em cima na hora que eu mandava, ó Tem que beijar Tem que beijar Tem que beijar Tem que beijar Tem que agarrar Tem que beijar Tem que beijar Tem que beijar Tem que beijar Tem que agarrar Pra não dar motivo pra galera não faz Juro não bebe, não fuma, não faz Não faz, não faz, não faz Não faz, não faz, não faz, não faz Toma, toma aí Não faz, não faz, não faz Não bebe, não fuma, não faz Não bebe, não fuma, não faz Pra não dar motivo pra galera não falar Não pode, não pode, não pode, não pode Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode Pra não dar motivo pra galera não falar Joel não bebe, não fuma, não pode Quem gostou grita aí! Se joga galera, arrebente! E se o jogo harmonia, você é uma dança nova que avalou Essa dança tão gostosa e a galera se ligou E ela gacha, 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 mecha Samba com você, que não doar por dia faz o homem enlouquecer E então agacha, manha, sobe devagar Mestou gostoso, rebordando sem parar E então agacha, manha, sobe devagar Pra mester no fonte, rebordando sem parar Essa masu mesmo, peta, se viu uma cambinha Hoje se rola bem gostoso, de vagar, de vagar Devagar, tem gostoso, devagar, tem dragar Devagar, mas assim vai matar a Xandil Se rola bem gostoso, devagar, temyou Zevagar, temhorita com tomar de ol siebie Eu não agosto mais, sobe demais Pensa e rebola, não sei parar Eu não agosto mais, sobe demais Já pediu que eu sou seguro, não sei parar Manteve o mal, chora Já esqueci de todo mundo, da titi e da vovó, só não posso me esquecer Já esqueci de todo mundo, da titi e da vovó, só não posso me esquecer Da minha éguinha pocotó, no pocotó, no pocotó, no pocotó, no pocotó Já esqueci de todo mundo, da titi e da vovó, só não posso me esquecer Da minha éguinha pocotó, no pocotó, no pocotó, no pocotó, no pocotó Já esqueci de todo mundo, da titi e da vovó, só não posso me esquecer Da minha éguinha pocotó, no pocotó, no pocotó, no pocotó, no pocotó Vai na craia, vai na craia 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 Já esqueci de todo mundo, da titi e da vovó, só não posso me esquecer Eu só não posso me esquecer Lindo, lindo, lindo Não posso esquecer do que, moçada Não posso esquecer do que Vocês vão fazer com a galera, vou Só não posso me esquecer, vocês Da minha No pocotó, no pocotó, no pocotó, no pocotó Da minha éguinha pocotó, Certinho que Eu só não posso esquecer da minha éguinha pocotó, esqueci de todo mundo, da titi e da vovó, só não posso me esquecer Da minha guinha pacotó, no pacotá, no pacotó Vai na craia, vai na craia E o meu chupê do cavalinho, ele nunca mandou só Quando sai papacinha, leva a mamegua pacotó O meu chupê do cavalinho, ele nunca mandou só Quando sai papacinha, leva a mameguinha pacotó Tão gostando aí, né? No pacotó, no pacotó, no pacotó, no pacotó No pacotó, no pacotó, no pacotó É minha guinha pacotó No pacotó, no pacotó, no pacotó Mandou só papacinha, leva a mamegua pacotó No pacotó, no pacotó, no pacotó No pacotó, no pacotó, no pacotó, no pacotó No pacotó, no pacotó, no pacotó, no pacotó Chão, 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 chão 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 Eu esqueci de todo mundo, da titia e da boba Eu só não posso me esquecer da minha guia Esqueci de todo mundo, da titia e da boba Eu só não posso me esquecer Alô, Petrolina! Quem tá solteiro, dá um gritão pra mim aí, vai! Quem souber, pode cantar essa aqui, vai! Mas ela é coisa de maluco, perfeita simetria Seu nome é Manuela, mais bonita da Bahia Feito de criança, corpo de mulher Todo mundo sabe, eu faço tudo o que ela quer, por quê? Porque eu não sei viver sem teu amor A vida inteira eu te procurei Eu não sei viver sem teu amor Você não... Joga o dedinho do lado e mexe gostoso com a gente, agora sim, vai! Como é que é? Você mexeu, mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu, bateu Mais forte eu vi que era todo seu Seu só, seu, só 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 seu Os Pobas Muito obrigado, Petolina Eu amo vocês demais É coisa de maluco Eu tenho a simetria Seu problema é Manuela, mas onde tá galaia? Muito difícil, saco, roupos e mulher Todo mundo sabe, eu faço tudo que ela quer poder Porque eu não sei viver sem teu amor Não sei, o tempo inteiro é eu Um abraço agora, fala, sou para a universitária Sei não, agora só me merece emoção Oh, Deus, Deus, Deus Oh, Manuela Você mexeu, mexeu, você mexeu, mexeu E o teu coração bateu, bateu, bateu A sorte eu vi que era todo seu Seu Oh, Manuela Você mexeu, mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu, bateu A sorte eu vi que era todo seu Seu, só seu, só seu, só seu, só seu Seu, só seu, só seu Seu, só seu, só seu Seu, só seu E a coisa de maluco Perfeita simetria É Manuela, mais unida da Bahia Feito de criança, corpo de mulher Todo mundo sabe, eu faço tudo que ela quer Porque, porque eu não sei viver sem teu amor Não sei, a vida inteira eu te procurei E paixão E eu não sei viver sem teu amor Sei, não Agora é só viver essa emoção Oh, Manuela Você mexeu, mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu, bateu A sorte eu vi que era todo seu Oh, Manuela Você mexeu, mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu Eu vi que era todo seu Seu, só seu, só seu Seu, só seu, só seu Seu, só seu, só seu Seu, só seu Seu, só seu E o meu coração bateu Eu não sei viver sem teu amor Segura lá embaixo, segura lá embaixo Segura lá embaixo E quem gosta dos bambas, levante a mão Levante a mão Jorbozinho pra cima E quem gosta dos bambas, balance a mão Balance a mão Balance a mão E quem gosta dos bambas, bate na palma da mão Na palma da mão Na palma E quem gosta dos bambas, não me dão Sem muita conversa Todo mundo vem com a melhor Swingueira do Brasil Tascaleza Tascaleza Sai do chão, sai do chão, pula aí Você conhece, você confia Quero ver E joga um bracinho pra cima Olha que bate na palma Que coisa linda Esse é o Vincirico Tô todo arrepiado Rapazinha, tá se ligue no clube No chão, você toma balança Amiga-se Vai, Negão Vai, Negão Vai, Negão Se você vai nessa num gueto Comido você Quem tá feliz Pula, pula Dá de contrê-go Vai, Vincir De contrê-go Vai, Negão Vai, Negão Do chão, vincir De contrê-go De contrê-go Joga a mãozinha pra cima Energia Vambora 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 Rapaziada, se ligue no clube Do céu passando como balança Objeção na cindeira, mas não me viola Tem show de quebrança Tem festa, não perdo Comida e você pra zoar A negona pra cima Vai, vai Tico, pego, não pise Vem, bora Tico, treco, treco, treco Tico, treco, vambora Tico, treco, vambora A negona I'm gonna, 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 I'm gonna São nossa inteira de quebrança Tem queixar no dedo pra zoar, zoar Todo mundo aqui te encontra, te encontra em cruz Vai negona, vai negona, vai negar Te combate, te combate, te combate Pega no joelho, com a mão na cabeça Pega no joelho, com a mão na cabeça Fazendo sacanagem Fazendo sacanagem Fazendo gosto da sacanagem Pra te contra em cruz trash Tá negando, tá negando a todo mundo Te contendo, te contendo Eu jogue a nozinha pra cima Você conhece, você confia News Music CD Essa é a marca do sucesso Rapazinha, eu quero ver o Swim Se você tomou balança Bandeira, se eu não era a sua inteira Pra dar uma viola Hoje vive essa mangueira Convido você pra zoar Todo mundo, todo mundo Te contem com o Pai Decora Ai, 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 eu te contendo Ai, 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 ai Com a mama, ai, 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 ai Pega no joelho Com a mama, a cabeça, a cabeça Pega no joelho Tá negando, tá negando Vai, vai, vamos embora Eu te contendo, te contendo Eu tô te contendo Magosta! No meu pagode Todo mundo se sacode Tem mulher me dando mole Eu tô a fim de namorar Pra dar no vulga E tudo é uma gostosura Ou quando vira uma loucura Ou quando eu digo Toma ali, fica ali Toma ali, roa Pagode Todo mundo se sacode Tem mulher me dando mole Eu quero sair daqui Eu quero sair daqui pra namorar Ou na loucura Ou tudo é uma gostosura Ou quando vira uma loucura Ou quando eu digo Toma ali, fica ali Toma ali, roa Home, 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 home Mostre como é que o cavaco da Bahia chora Cavaco chora, cavaco chora, cavaco chora Cavaco chora, cavaco chora, cavaco chora Cavaco chora, cavaco chora Tô longe desse rapaz Cavaco chora, cavaco chora Sucesso Nós dois, nós dois, nós dois Ei, tá gostoso do meu pagão Vou todo mundo se sacojo Que mulher me dá no mole Eu tô afim de namorar Vou dar no vulgar Vou todo ela gostosura Mas quando virou a loucura E quando eu digo Toma ali, fica ali, toma ali No meu pagode, vamos lá Todo mundo se sacojo Tem mulher que tá dando mole Os homens tem que agarrar Vou dar no vulgar Vou dar no vulgar Vou tudo pra uma gostosura E quando vira uma loucura Quando eu digo Toma ali, fica ali, toma ali Meu pagode, meu pagode, meu pacote Todo mundo se sacode Tem mulher me dando mole Eu tô a fim de namorar Ô, na mucuca, na mucuca Ô, tudo é uma gostosura Ô, quando ouviu uma loucura Ô, quando eu digo Quem gostou grita aí Quem gostou grita aí Na paradinha Na paradinha Na paradinha Na paradinha Na paradinha Eu sou o Cleito da Bahia Na paradinha Na paradinha Pra lá Na paradinha Eu sou o Cleito 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 Eita Você Quer na paradinha Na paradinha Na paradinha Eu sou o Cleito Na paradinha, na paradinha, na paradinha, na paradinha, na paradinha Eu sou o Cleito, eu sou da Bahia, eu sou o Cleito, eu sou o Liga da Harmonia Eu sou o Cleito, ninguém me segura em minha palavra Eu sou o Cleito, eu sou da Bahia, eu sou o Cleito do Sul Eu sou o Cleito, eu não como nada Na paradinha, na paradinha, na paradinha, na paradinha, na paradinha, na paradinha Tem gente que só anda de mocinho Tem gente que só bebe um pouquinho Mulheres que esquecem dos maridos E acabam dormindo com o xandinho Gosto de comer arrumadinho Agora tem que ser escondidinho Agassadinho, 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 agassadinho Agassadinho, 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 agassadinho Tem homem que não muita vergonha Tem homem que nem sabe o que é Tem gente que só faz com camisinha Pessoas que só usam quando quer Prefiro prevenir e dar um jeitinho Que certo se segura ou com carinho Você pode fazer agassadinho Agassadinho, 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 agassadinho Agassadinho, 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 agassad seu nome e a cidade de onde está falando. Aperta, aperta! Desce, desce Desce, desce Desce, desce Eu vou tirar, eu vou tirar, eu vou tirar Uma baixaria, 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 cabe, 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 cabe A CIDADE NO BRASIL 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 Quem gostou deu grite Olha o piscirico aí Não, 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 não Deixa eu viver em paz, eu uso camisinha Só vou pro meu pagode, eu tô como é gatinha Quando chego no queto, é gostoso demais Chama de mãe, ela me chama de papai Aí eu me enlouqueço Ganha na gandaia, ganha na gandaia 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 Se tá gostoso, mexa Se tá gostoso, mexa Eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir Você gritar, mãozinha para lá e para cá Eu quero ouvir você gritar Para lá e para cá E se estiver gostoso Se tá gostoso, mexa Se tá gostoso, mexa Se tá gostoso, mexa É gostoso, beijar, é gostoso, beijar, é gostoso, beijar Cima, cima, beijinha, beijinha, beijinha Beleza E o seu ribeiro embaixo, puxo camisinha Se eu tô com meu pacote, eu tô com minha gatinha Quando você for noque, é gostoso demais Chama de mãe, ela me chama de papai Aí eu me enlouqueço Eu quero ouvir você gritar Mãozinha para lá e para cá Eu quero ouvir você gritar Mãozinha para lá e para cá E se estiver gostoso Se tá gostoso, mexa 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 Eu quero ouvir aquela grita aqui Vocês, vocês, lá, lá, lá Eu quero ouvir você gritar Mãozinha para lá e para cá Eu quero ouvir você gritar Eu quero ouvir você gritar Eu quero ouvir você gritar Mãozinha para lá e para cá Se tá gostoso, mexa Se tá gostoso, mexa Se tá gostoso, mexa Se tá gostoso, mexa Eu disse, neném, olha que eu te quero comigo Mas sei que estou na tua gatinha coisinha Te quero bem, é uma arma não Tiquiri bom, tiquiri bom, bom, bom Neném, deixa de besteira, bobeira E de qualquer maneira E a vida é tão passageira Por isso vem Olha a coreografia E vem, neném, neném, vem, neném E vem, neném, neném, vem Eu sei que desse jeito esta coisa acontece comigo Uma tráfrica segura, você me oferece o amigo Sai do chão, sai do chão Oh, oh, oh Chega de mim, fona Chega de mim, fona E vem, neném, neném, vem, neném E vem, neném, neném, vem E vem, neném, neném, vem, neném, vem E ela amou minha samba mais uma vez E vem, neném, vem, neném, vem Olha que eu te quero comigo Chora Mas sei que estou na tua gatinha coisinha Te quero bem Te quero bem Ó o César, bota lá embaixo Linda Mestre Mimba Mestre Mimba E vem, neném, vem, neném, vem Viola Viola Tiri, 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 ai, neném, neném Tiri, tiri, ai, neném, neném Tiri, tiri, ai, neném, neném Tiri, tiri, ai, fala de amor Eu sei que desse jeito esta coisa acontece comigo Só tinha meu Deus que me faz te amar E pra ficar seguro você me oferece um amigo Sai do chão, sai do chão Levanta a Itabuna Simba E vem, neném, neném, vem E vem, neném, neném, vem Vem, neném, neném, vem Vem, neném, neném, vem Vem, neném, vem, vem Vem, neném, vem Vem, neném, vem Olha, Viola A mãozinha na testa Itabuna Vem, neném, neném, vem Vem, 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 neném Vem, neném Vem, neném, vem Vem, neném, vem Sexo seguro Toma! 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 Aqui ó, as meninas aí, sexo seguro, camisinha, os homens, certo? Essa é pra vocês aí, aqui ó, aqui ó Tire minha cueca, eu tiro sua calcinha, falta alguma coisa Tire minha cueca, eu tiro sua calcinha, falta alguma coisa Tire minha cueca, eu tiro sua calcinha, falta alguma coisa Tire minha casinha, bota, 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 bota Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, sem camisinha não dá Não dá, não dá, sem camisinha não dá Não dá, não dá, sem camisinha não dá Não dá, sem camisinha não dá Não tira ela não, não tira ela não 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 Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 b Tire minha cueca, eu tiro só a calcinha, mas falta alguma coisa Tire minha cueca, eu tiro só a calcinha, mas falta alguma coisa Tire minha cueca, eu tiro só a calcinha, mas falta alguma coisa Tire minha cueca, eu tiro só a calcinha, mas falta alguma coisa Tire ela não 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto